E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui para vocês. Mas calma, antes de irmos para as questões, já gostei de pedir para você já deixar o seu like aí, deixar a sua curtida, para que possamos ajudar ainda mais o nosso trabalho. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Postei vídeo novo aqui toda terça e toda quinta, às sete horas da noite. E lives também aos sábados, tá bom? E claro, você também poderá me seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Júlio Prof. Onde lá, além de você acompanhar as postagens, acompanhar as dicas nos stories, você também pode participar de lives e também tirar as suas dúvidas. Então vai lá e segue a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar de física? Então vamos lá! Bom, e que tal falarmos um pouco mais sobre física? E antes de começarmos as questões, gosto de dizer para vocês que no dia 6 de agosto, às 19 horas, vai ter aí um super aulão descomplicado sobre física. Então se você quer aprender mais sobre isso, quer perder o medo aí de uma vez por todas e aprender esse conteúdo, vai lá no nosso WhatsApp e pede para você realizar a sua inscrição. Então, custa apenas R$25,00, além do certificado garantido, você também vai concorrer a um livro, tá bom? Então vai lá e já realize a sua inscrição, tá bem? Então, recado dado, vamos lá para a primeira questão. E ela diz o seguinte. O que ocorre no processo de formação do efeito anótico? Temos lá aí, basicamente, em relação ao processo de formação dos raios-x. E toda vez que a gente tem um processo de formação dos raios-x, acompanhado dele, vem um efeito anótico, que é um efeito inerente. Mas aí, o que ocorre em relação a esse efeito anótico? Letra A. Ocorre aí a absorção total da energia dos feixes de raios-x por parte do cátodo. Letra B. Ocorre aí a absorção parcial da energia dos feixes de raios-x por parte do cátodo. Letra C. Ocorre aí a absorção total da energia dos feixes de raios-x por parte do anodo. Letra D. Ocorre aí a absorção parcial da energia dos feixes de raios-x por parte do anodo. E aí? Qual dessas alternativas aí descreve exatamente em relação ali as características de acordo com o efeito anótico? Letra A, B, C ou D. Qual a resposta que você marcaria? Eu vou te dar um tempinho para você pensar aí e me dizer qual é a resposta correta. E aí? Qual a resposta que você marcou? Se você marcou a letra D, onde tem? Ocorre aí a absorção parcial, tá certo? Do feixe ou da energia dos feixes de raios-x por parte do anodo, a sua resposta está correta. Por isso que o nome é efeito anótico. E por parte ali do anodo, parte dessa energia, parte dessa radiação, ela é atenuada. Por isso que devemos aplicar o efeito anótico da maneira correta nos nossos exames radiográficos. Anotou isso aí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a próxima questão. Próxima questão. E ela diz o seguinte. Os elétrons são formados e aquecidos em qual componente do tubo de raios-x? Letra A. Anodo pequeno. Letra B. Catodo maior. Letra C. Filamento. Ou letra D. Alvo maior. Bom, dentro do tubo de raios-x, nós temos vários componentes. E em qual deles, basicamente, aí é formado e aquecido aí em relação às elétrons? Letra A. B. C. Ou D. Qual resposta que você marcou? Ou qual resposta que você marcaria? Eu vou te dar um tempo aí para você pensar nas respostas e me dizer qual é a que você marcou. Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem filamento, a sua resposta está correta. O filamento, que por sua vez está certo, ele é o responsável direto por produzir ali a emissão termo-iônica. Ou seja, a produção dos elétrons e, respectivamente, ali o aquecimento, tá bom? A produção em relação ao calor. Então, a resposta correta dessa segunda questão aí é o filamento. Entender bem e saber quais são os componentes do tubo de raios-x e as suas respectivas funções é muito importante para a gente entender, basicamente, todos os efeitos ali que ocorrem em relação à física na parte de radiologia, tá bom? Tranquilo? Vamos, então, agora para a próxima questão. Próxima questão. E fala aqui sobre mais um efeito físico. E ela diz o seguinte. Qual dos efeitos abaixo ocorre o espalhamento da radiação? Ou seja, como a radiação espalhada pode ser considerada? Letra A, efeito fotoelétrico. Letra B, efeito termo-iônico. Letra C, efeito anódio. Ou letra D, efeito Compton. E aí, como é conhecida aí, basicamente, tá certo? A radiação espalhada. Letra A, B, C ou D. Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria aí? Vou te dar um tempinho para você me dizer qual é a resposta correta. Ora, e se você marcou aí a letra D, onde tem efeito Compton, a sua resposta está correta. O efeito Compton, ele é considerado quando há ali o espalhamento da radiação. Já o efeito fotoelétrico é quando há absorção total ali em relação, tá? A energia do efeito X pela matéria. Neste caso, a radiação não se espalha. Mas a resposta correta aí dessa terceira questão é a letra D, efeito Compton. E aí, você achou física difícil, ou então você quer aprender mais? Bom, lembrando que no dia 6 de agosto, às 19 horas, vai ter o aulão ali de física radiológica, onde eu vou te descomplicar aí e fazer com que você possa entender de uma maneira mais simples e ter mesmo mais fácil, tá bom? Então vai lá no nosso WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Chama lá a nossa equipe de suporte para poder realizar a sua inscrição. Lembrando que os participantes do aulão irão concorrer ao vivo a um livro de técnicas radiográficas, tá certo? Então vai lá, porque esse livro aí é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Bom, não se esqueçam também de se inscrever e ativar aí o sininho, tá certo? E deixar o seu like aqui no canal. E lembrando de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, Bom, eu vou ficando por aqui, me diz aí quantas questões que vocês acertaram que eu quero saber, tá certo? E caso vocês queiram ir mais questões de outros assuntos, deixa aqui nos comentários também para eu poder fazer aí e trazer mais questões para vocês, tá bom? Bom, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e eu te encontro então num próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Até mais, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri